Gente... É, não é fácil não. Não é fácil o quê? Não, sabe o que é? Eu começo pensando, né? Não é fácil o quê? Então, tá? Espera, espera que não faça. Eu tenho que me raciocinar? Saber o que que eu vou falar? Pra não falar besteira? Tá certo, você nasceu aqui, cuidado. Então, é isso mesmo que eu escuto. A mãe desculpa. Não, da besteira de hoje, não. A mãe... Então... Num... Num dia muito bonito, ensolarado... Nasceu exatamente... Nas Jacintos, tá? Na Barra Funda. Uma menina loura... De olhos azuis. Muito linda. Muito linda. E por uma casunha. Agora eu tenho uma história longa também. Não tão linda. Assim... Muito parecida comigo. Porque sou eu mesmo. Nasci em Palmitar. Muito linda. Aplausos. Aplausos. Nasceu? É claro que eu nasci. Ainda bem. Aplausos. Gente... Aqui... Eu acho que tem... Truqueiros. Não tem, não? Não, não. D... A... Olha, viu? O tempo passou desde que aquela criança nasceu. Rapaz, você sentiu difícil. Mas eu me sinto uma criança. É verdade, mas tudo bem. Obrigada. Quem vai falar poderosa? Gostada! Agora amei. Você vê? Ok, Cristina. Adivinha. Ai, que susto. Que susto amado. Que susto. Você vê, por isso que eu falo menos que você, pra não falar besteira. Mas eu tava esperando exatamente o que eu ouvi ali. Gostosa! Você combinou, então? Com o primeiro parquinho e ela fala. Concha de retagos.